Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma atualização que acaba de acontecer com a concorrente direto da Pluto TV Isso mesmo, vocês sabem que a Pluto TV não está sozinha no mercado de streaming gratuito Então tem uma concorrente de peso que inova a cada dia E essa concorrente de peso acaba de adicionar uns conteúdos bem bacanas, bem interessantes Pra quem curte o mundo esportivo Mas eu vou falar rapidinho pra vocês já já Mas antes de mais nada eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Vai lá gente, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, faça um comentário Mas não deixa de participar, beleza gente? Bom gente, eu estou falando da VIX TV Cine A VIX TV Cine já há muito tempo é conhecida do povo brasileiro Pois ela está disponível desde 2020 Nas principais plataformas do Brasil e do mundo também E ela tem em sua grade, canais lineares, bem como serviços on demand Onde você pode assistir diversos filmes de diversas categorias E o principal, tudo em português Seja a categoria que for, seja o estilo de filme que for Seja o estilo de documentário, eles têm disponível na sua grade aqui Basta você procurar que você vai encontrar E tudo isso totalmente gratuito Basta você baixar, acessar e usufruir do que eles têm de melhor na sua grade Mas a novidade fica por conta que desde o ano passado eles estão inovando Estão acrescentando mais e mais conteúdos Vocês viram que enquanto eu falo com vocês A tela foi baixando aqui E mais e mais conteúdos foram abrindo Mais e mais conteúdos foram sendo exibidos Então, vocês veem que a plataforma VIX TV não está para brincadeira Mas o que eles fizeram agora Chama muita atenção Porque eles estão voltados para o mundo esportivo Para a gente que curte o mundo esportivo É super bacana Olha só Eles que já tinham os canais direcionados VIX Kids Família Delicioso Novelas Adrenalina Freezone Filmes Histórias da Bíblia Filmes brasileiros Séries VIX Influencers Que para mim é uma novidade Agora eles criaram o canal VIX Esporte O que é o canal VIX Esporte? No canal VIX Esporte Eles estão disponibilizando agora O canal do Benja Para quem conhece o Benja ou Benjamim Já tinha um programa na TV aberta Onde ele falava sobre esportes E agora ele tem um canal aqui também Justamente na VIX Cine TV E o nome do canal se chama Papo Reto Onde ele aborda os principais temas do dia Do momento E faz o seu comentário bem centrado Bem idealizado e bem pensado Canal Papo Reto do Benja Agora na VIX TV Cine O outro canal que foi adicionado agora É o VIX Esporte Os usuários já podem conferir conteúdos na plataforma Como Arquibancada Tricolor do São Paulo Nosso Palestra do Palmeiras E Coluna do Fra Da parte do São Paulo Já tem História A primeira casa do São Paulo O CT da Barra Funda Entrevista com Alex Silva Mauro Betting São Paulo na Libertadores Gringo Reage Os gols do São Paulo Entrevista com João Casares Fábio Rabin Estádio do Arsenal e do Chelsea Enfim, são bastante matéria Do Palmeiras no momento Tem entrevista com Dudu Entrevista com Kreber Gradiador Com Davidson Rony Ademir da Guia E César Maluco Rogério Godoy Danilo E a sala de troféus E ainda tem o Isso ou Aquilo do Palmeiras E do Flamengo A gente tem entrevista com Renan Moura Lula da Raça Marcos Uchoa Crebinho Ex-roupeiro do Flamengo Vegetta João Mércio Gustavo Henrique Edu Godorato Luciana Zogaíbe Sérgio Penido Marcos Brás Paulinha Rei Kraus Enfim, o negócio vai longe É muita gente aqui Beleza? Então é isso Atualização Atualização da VIX TV Cine Que agora tem o canal VIX Esportes Beleza? Essa é uma atualização Rapidinha que eu tinha pra vocês E espero que vocês tenham gostado Beleza? Se você gostou Não esquece Deixa aquele like bacana aí pra gente Tá? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu gente VIX TV